Olá, meu nome é Daíse, eu sou bolsista no projeto intitulado de caracterização petrográfica letroquímica isotópica de rochas do arquipélago de Fernando de Noronha, cujo orientador é o professor Eduardo Rocha Júnior. Bem, os objetivos do trabalho é realizar um levantamento bibliográfico de letrotipos máficos e ultramáficos do arquipélago de Fernando de Noronha e da província de Barborema, bem como entender os processos que controlam a composição química dessas rochas, classificá-las, aferir modelos de fusão parcial para entender um pouco sobre a heterogeneidade do manto. E para tal foi necessário entender alguns conceitos básicos de geoquímica e estudar, fazer leituras pré-existentes de estudos já realizados tanto no arquipélago de Fernando de Noronha como na província de Barborema. O material e método utilizado para amplificar o entendimento e a execução do plano de trabalho tem como referências bibliográficas principais esses livros, além de trabalhos pré-existentes de Lopes, Zubrick, Lopes e Silveira relacionado a magmatismo cenozoico no Rio Grande do Norte, cuja associação está ligada à província de Barborema. Bem, além disso, além dos trabalhos pré-existentes e da leitura prévia, a partir desses trabalhos pré-existentes foi realizado um levantamento de dados geoquímicos, no qual selecionou-se amostras com teor de MGO maior que 10 e de LOI, perda ao fogo menor que 2%, e esses dados foram trabalhados no Petrogram, que é um programa que viabilizou uma série de classificações a partir dos dados geoquímicos que são introduzidos. Esses são alguns dos resultados, os elementos maiores encontrados, os elementos menores e elementos terras raras. E, como resultado, produzido pelo Petrogram, alguns diagramas de multi-elementos, cujo símbolo em verde é representado pelo magmatismo cenozoico do Rio Grande do Norte, e o símbolo quadrado em cinza, e o arquipélago Fernando de Noronha. Diagrama de elementos terras raras, e o diagrama que expressa a fusão parcial em equilíbrio, a fusão de uma fonte de espinélio e lersolito, e de granada lersolito, evidenciando as linhas de mistura, em função de elementos traços, em função da razão de elementos traços. E, a partir dessa classificação, foi possível concluir alguns aspectos sobre essas rochas, que possuem assinatura similar, e possuem depressão em rubí de sério, um enriquecimento em elementos incompatíveis, bem como um enriquecimento em elementos terras raras leves, relativos aos pesados. Além disso, as amostras do magmatismo cenozoico no Rio Grande do Norte, elas são muito mais improversidas em elementos terras raras, em relação às rochas do arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, a partir da curva de fusão, foi possível observar que essas rochas foram formadas nas zonas de transição entre granada lersolito e espinélio lersolito, que provavelmente corresponde a uma profundidade acima de 80%, e que, dentro das rochas de Fernando de Noronha, observou-se que esses litotipos são oriundos de grau de fusão variando de 3 a 6%, já os litotipos do magmatismo cenozoico do Rio Grande do Norte são provenientes de grau de fusão que varia entre 1 a 5%. Essas são minhas referências. Obrigada.